Não, ninguém toma licor de café. É a p***. Tá bebido a b***. P*** não. Garota de programa. Tá gravando já? Ué, se não tivesse falaria errado, é isso? Nada. Só pra deixar claro que a gente não vai na frente falar uma coisa certa pra sociedade e atrás a gente vai falar uma coisa errada. Inclusive, assim, melhores histórias sobre Tio Tiero no OnlyFans. A gente tem que falar do OnlyFans, né? O OnlyFans é... E, aliás, a gente vai começar... Tem um quadro que a gente quer fazer, o Daniel. Maravilhoso. Permuta com fã. A gente vai... O que você precisa, você? Se eu fosse comprar alguma coisa pra tua casa, pra tua vida... O que você precisa, Bola? O que você tá precisando, Bola? Um ar-condicionado. Pronto. Ar-condicionado. A gente vai lá, Teodoro Sampaio. Vai lá no ponto frio. Ponto frio. Sempre na Teodoro. Mas tem também. Foi na Arapuã. A gente vai na loja. Arapuã ligadinho em você. Arapuã. Chega lá e fala, mano, a gente tá aqui com bola. A gente quer fazer uma pergunta de ar-condicionado agora. A gente vai te dar um ar-condicionado. A gente vai lá com o gerente. Pô, legal isso. E a gente grava um vídeo, né? A gente vai gravar com os nossos fãs. Negocie o pacote de stories com você. A bola vai publicar aqui um vídeo. Entendi, legal isso. Você gostou? Só quem é do OnlyFans, que tá aqui na descrição, tem acesso. É ou não é? É verdade. Escreva-se no OnlyFans dos Meninos. Não, mas o que você precisar, fala com a gente que a gente vai conseguir. Por exemplo, o Cadu. O Cadu é uma coisa que a gente precisava homenagear ele nesse episódio. O que o Cadu precisa? O que você precisa, Cadu? Além de... A gente sabe que ele precisa, né? Cadu, o que você precisa? Vamos fazer uma ligação com o Cadu. O que você precisa, Cadu? Amor. Vamos falar do coração, assim. O Cadu, graças a Deus, ele tá vendo uma fase muito importante na vida dele. Que a gente não vai... Não, o que é isso? Pelo amor de Deus. Não, não. O Cadu quer descontrair. O Cadu é um homem empresário. Ele gosta de amendoim japonês. É uma dica. É uma dica. É uma dica. É uma dica. Né? Gosto dessa combinação. Spadei. 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 Ah, massagem. Não. Não, é, não. Spadei. 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 É o spa que ele dá pro cara. O cara quer ficar o dia inteiro. Ele vai no spa. O cara fica 8 horas. O cara faz uma massagem. Desce a rola no quadro. Caralho. Spadei. Eu achei que o cara ia pegar piroca. Ia dar uma espadada. Você vai piroca ou vai piroca. Ah, legal, porra. Isso é bom. Marcar uma massagem pro Cadu. Marca uma massagem pro Cadu. Vamos lá. Liga no... Spadei. É bom, hein. O... Boa. Vamos pra um... Spadei. Eu não quero. Tem uns lugares que eu vou. Não, vamos lá. Eu vou encontrar. É ruim. Eu já sei que vou ficar o Cadu. Mas é legal a tântrica. Ah, tântrica. Ela não relaxa a... Relaxa, fica tenso. Acho que ela relaxa demais. Alô? Boa noite. Boa noite. Quem fala é Cadu. Tudo bem, querida? Oi, tudo bem. Deixa eu ser um pouco direto, discreto e um pouco honesto. Como é que funciona o trabalho de vocês? Que é a minha primeira experiência. Ah, tá. Bom, é que cada terapeuta tem seu jeito de fazer, né? Tá certo. E aí, a minha sessão, ela dura uma hora e quinze, uma hora e meia. Certo. Eu começo com uma soltura muscular, uma relaxante. Depois eu vou pro toque deslizante, que é com as palmas das mãos, os antebraços. Depois eu vou pro toque sutil, que é com as pontas dos dedos, pra ativar a bioeletricidade do teu corpo. Certo. E por fim, eu faço a massagem, massagem linda, que é massagem no órgão genital masculino. Ah, tá. Que é diferente de movimentos masturbatórios, né? Certo. Essas técnicas. Eu venho fazendo um trabalho pessoal, né? Há muito tempo. Eu tenho uma concessionária na Pompeia, né? Não sei se eu já te falei. E esse trabalho, um cliente meu, né? Que eu venho do Saveiro, carros reconfigurados. E ele me falou da experiência que ele teve com vocês e é um pouco discreta, né? É muito mais se conhecer do que não conhecer, né? Acho que esse é o trabalho que você faz, que é essa experiência, correto? Sim. Tá. Bom, a única coisa que eu queria pedir é a descrição, né? Pelo menos eu sou um cara, assim, que não gostaria muito de... Tem alguma forma que... Tem uma porta que eu posso entrar nos bastidores, assim? Porque... Você entendeu? Você entendeu que eu... Essa brincadeira, que é uma coisa nova, né? Eu tenho uma amizade muito forte com o Eddie Johnson, né? E ele me indicou vocês, assim, de uma forma muito bacana. Oi? Ele indicou o... É. E não é o Eddie Johnson um ator, né? O Eddie Johnson, né? Ele é meu personal. Ele dá aula na Smart Street. Eu achei que era um ator. Não, não, não. Ele não é ator. É o Eddie Johnson. Porque ele é personal. Depois eu vacino. Bom, o que eu queria saber, uma hora e meia, né? Você se importa de eu levar óleos essenciais de lavanda e... Se eu me importo em usar? É. Você tem o gelol, alguma coisa... Se tem alguma coisa que é cânfora, eu tenho um pouco de alergia. Gelol. Não, ó, espera um pouquinho. Deixa eu te explicar. Bom, primeiro. É, o espaço aqui, ele é uma casa normal. Não tem nada escrito. É uma casa normal. Ah, isso é... A gente aluga as salas. Calma aí, meu. Tá falando muito... E... Que mais? Ah, você tá perguntando do óleo, né? Óleo essencial? Isso. Então, eu não uso nada, assim... Pro corpo, eu uso o óleo de palmiste, que é... Palmiste. Sabe o que é palmiste? Palmiste de popunha, não. É de palmito? É do... Não sei. Não, é do azeite de dendê. Ah, olha que curioso. Tava falando com o Valdecer, trabalha comigo há anos, que eu adoro a moqueca capixaba, né? Uma das curiosidades que eu tenho é que eu não tenho... Eu tenho uma alergia, né? Então, ao mesmo tempo, o palmiste... Eu fiquei até... Eu não sabia do palmiste. O palmiste é da região de Palmas, né? Tocantins. Ou vocês produzem? Não, não, não. A gente compra. Então, esse óleo... Deixa eu fazer uma pergunta direta e reta aqui, tá? Só pra te... Eu acho que é melhor a gente ter experiência íntima e você vai me explicando, porque eu já gostei que você tem essa sensibilidade. Você gosta de banoffee? Gosto. Tá, eu tô... Eu tô em uma loja online de banoffee, né? Que é cadu.com.br Eu vou trazer pra você, pra você experimentar, só pra você ter a degustação. Você se importa ou não? Você gosta de banoffee de... Você gosta do quê? Doce de leite? Ou posso trazer o tradicional mesmo? Doce de leite? Doce de leite, tá. Célia, separa pra mim uma de doce de leite na caixinha e vê... Tá, mas... Mas hoje eu já não atendo mais. Não, 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 não. Vou mandar pra tua casa. Se você puder fazer um stories aí, pra dar uma fortalecida aí. Que eu tô com a concessionária e com o banoffee, né? A gente tem uma loja que é virtual, né? Por isso que... É isso. Faz assim, não, faz assim, ó. Vem aqui primeiro, a gente se conhece, a gente faz a decisão. Tá bom, vamos se conhecer, mas sabe o que eu quero? De verdade, assim, eu queria muito me abrir com você. Eu tô com um problema super pessoal, que... Você gosta de caju amigo? Ah, os caras não, não, é... Eu vou te ligar depois, é uma oportunidade que não dá. Porra, meu, você não dá, meu. Você não dá, meu. Caiu amigo nessa, não dá. Que pessoa é essa? Que tem uma concessionária que vende saveiro e banoffee. O cara atira pra todo lado. E perguntou se gosta de caju amigo. Ele ligou pra massagista. Essa pessoa não existe. Ela quase fez uma permuta pra você. Vocês me fuderam, cara. Não dá, liguei no meu telefone. Ela vai ligar de volta, você faz. Mas é ela que faz a massagem. Cara, que merda. Ela vai cobrar o banoffee. Vai cobrar o banoffee. Cara, leva o banoffee pra ela, pelo amor de Deus. É, ela lhe filma. Para, caralho, vocês fuderam o meu trote. Não, não vou ligar de novo, vou ligar pro Cadu. Pro Cadu. O Cadu. Onde é a sua concessionária, Cadu? Uma pão feia. Fala aí, vamos fazer um mexendo da concessionária. O concessionário do Cadu, vai. Cadu Scar. E ele com uma puta banoffee na porta da concessionária. O rei da banoffee. Não tem o rei da pamonha, o rei da banoffee. Boa lá, chegou o momento que todo mundo esperava. Não quero que tenha. É agora? Resolvemos apontar teu coração. É a hora que vocês quiserem. Ei, Caduzão. Quanto tempo... Ô, Boa lá, a gente vai falar o seguinte, cara. De verdade. Posso falar? Eu já perdi o controle mesmo. Relaxa. Pode vir qualquer coisa. Como é que tá seus exames? Meus exames estão bem. Tá tudo bem. Graças a Deus. Você tá fazendo exercício físico? Tô. O ano que você faz? Tô caminhando e tô indo na academia, você acredita? É mesmo? Tô indo, cara. É que o Bola está apaixonado, não? Porque a minha mulher falou que com a idade eu tô perdendo massa muscular. Isso o médico até falou. Ou emagrece ou para. Então quando você ficar velho, você vai ficar tudo fodido. Mas você faz aeróbico e musculação? Desculpa, doutor Baracá, água, limão, glutamina e gratidão. No teu treino? Não. Era assim, eu ando meia hora na esteja e depois faço um pouco de musculação. Porque ele me surpreendeu. Eu vou te falar o que acontece, Bola. A gente tá muito preocupado com os nossos amigos, que a gente tá envelhecendo. Que bom, é verdade. Né? O Daniel tá envelhecendo, eu tô envelhecendo e a gente às vezes... O Daniel, inclusive, nem tá anotando isso. Vocês tão meninos ainda, né? Não, mas a gente tá... Tá quantos anos, Daniel? Vou fazer quarenta, trinta e nove. Menino ainda. E o nosso metabolismo tá indo pro saco. Então tem muita gente, por exemplo, que tá chamando você aqui pra um podcast. Você podia tá malhando e tá aqui. Você podia tá cuidando da sua saúde. Não, também não é assim também, calma. Então, mas vai ser assim. Sabe por quê, cara? A gente vai trabalhar. Porque a gente resolveu pensar assim. Já que a gente tá oferecendo, tipo, uma hora pra você tá aqui, por que a gente não fazer essa uma hora de te dar um... Se aproveitar. Opa, chegou. Chegou. Então a gente resolveu te dar um presente. Sabe aqueles... A gente vai te dar uma... Esse aqui é o Xavier. Eu acho que agora é o momento certo. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? É uma honra. Tudo bom? Tudo bom? É um prazer. Obrigado. Lugou o tempo de aula eu tenho. Tem quarenta e cinco minutos aí que é uma live que a gente tá transmitindo aí. Bolinha, é o seguinte, ó. A gente vai fazer quatro exercícios bem simplesinho. Com o seu coração ali bem em paz, ok? Na hora que o seu coração começar a bater mais alto, só fala pra mim, a gente vai... É dois minutos. A gente vai bem na maciota. Sobe ali, ó. Primeira coisa. Sobe ali, se equilibra. Vou pisar, vou pisar. Confia. Aí, pisa aí. Tá equilibrado? Tô. Abre um pouco mais as pernas. Ó. A gente vai fazer trinta segundinho, tranquilinho, de uma corridinha paradinha. Só pra ver se o coração tá valendo. Isso, vai lá. Mas sobe esse joelho mais. Vai bolinha, mais rápido, mais rápido. Aí, fica nessa, vai. Só foi em quatro segundos. Tá de cagar, velho. Só mais quinze, vai. Só mais quinze, vai. Só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Isso. Mostra, mostra, mostra. Fazendo um cãibra. Parou. Respira. Vem cá, bolinha. Deita aqui agora. Deita aqui. Tranquilo, deita. Bonitinho. Seca demais, bolinha. Vai conseguir? Muito foda, velho. Ó, que beleza. Flexiona o joelho agora, bolinha. Puxa aqui. Ó. Trava. Certo? Vem e toca na minha mão. Dez vezes. Bem simples. É. Vamo, guerreiro. Tudo bem? Só mais três. Bora. Vem cá agora. Vem subir. Vem cá. É uma forma de ajudar, bolinha. Segura aqui. Vem. Força. Beleza. Agora é o macio. Galera, ó. Aulão do bola aqui. Aulão do bola, vai. Faz em casa também, né? Bolinha. Esse é pra mostrar quem é o verdadeiro guerreiro. Vou cair de boca. Esse não. Esse não. Você vai ver a maciota, ó. Você pode ir aqui, ó. Maciota. Você pode ir só aqui, ó. Ou você vai lá e vem tranquilo, ou só vai aqui, ó. Só que ele me engana que eu gosto. Só que ele me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Olha só aquela vela de bontura. Põe, bontura, bontura, bontura. Êêêêêê. Vai lá. Vai firme, vai firme. Dar mané. Solta o ar aqui. Isso, moleque. Voltou. Mais 4, hein. Simples. Aí, bolinha. Pode se arriscar mais, hein? Pode ir mais longe. Pode peidar e pode ir mais longe. Pode peidar e pode ir mais longe. Eu vou me cagar inteiro, colega. Mais duas, eu ia voltar. Foi ótimo. Foi ótimo. Sensacional. Se for mais longe do mundo. Sensacional, sensacional. Valeu, Xavier. Perfeito, foi muito bom. Foi muito bom, muito bom. É bom esse aulão, porque assim, aproveitar que você tá vindo pra cá, já faz algo pra sua saúde e a gente quer fazer isso. Muito obrigado, fiquei feliz. É o projeto que a gente tá fazendo, aí o Xavier vai estar com a gente em várias gravações. O que a gente precisa trazer aqui? Ale Oliveira. Sim. Mas que o Bola surpreendeu. O Ale não tá tão bem quanto o Bola, mas nem o Bola. Fazer um ranking. Quanto tempo o Bola fez? A gente vai fazer com várias pessoas. Tem um ranking aí, Bola tá em primeiro lugar por enquanto. Aí a gente vai trazer... A gente vai trazer o Ale Oliveira. O Cadu, o Cadu treina, né? O Cadu, o Cadu treina, né? Não, tem que fazer, trazer aqui. O Cadu quer dar, você quer que dar. Quer fazer? Vamos lá, Casado. Só quem é da Camelagem? Ele tacou o abinho, Tite. Pô, legal. Ele faz um aqui, ele cai da orelha. Tem mais um alongamento, né? Não chega, não, para! Que alongamento! Dá uma alongada no Bola que ele pode pegar mais. Bom, Bolinha, solta lá embaixo, vai. Só desce lá, vai. Já desce e amarra o tênis, aproveita. Já desce e amarra o tênis. Pô, eu queria muito ver o Daniel nesse aqui, ó. Do rolinho. Podia os dois fazer rapidinho pra ver qual dos três é melhor, né? Vamos lá, Dani, deixa eu ver. Eu me dei uma travada na coluna já, né? Pegou. Vamos ver, ó. Quatro do Dani e quatro do Mau. Fechou? Joelho do chão, joelho do chão. Calma, sem pressa. Vai com o braço primeiro e vai até o outro. Vai, vem. Vamos ver. Quem vai mais longe? Tem que voltar. Daniel faz caristeria, né? Caralho, meu! Ó, passou da marca aí. Agora eu quero ver, Mau Mau. Vamos lá. Tem que ficar com o joelho aqui. Joelho apoiado. Vai devagar, vai devagar. Testa primeiro. Ó o montanha. Aí o frigobar tá aí pro chão. Já passou você, já. Queee! Que isso! Ninguém botou a pé, né? Cadê? Cadê Paulo Muzzi, seu porra? Imagina, nada a ver. O cara treta com o cara. Arranja atenta com o bambam. Aê, bambam, seu Paulo Poo aqui. Vem lá, do otário. Parabéns. 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 A gente tá de inscritos, a gente tá no OnlyFans agora. É sério? Tem o treino completo lá do Cadu. E lá? E quem quiser saber, é o Barnoff. E ó, tem o Instagram do Xavier aqui. Que é permuta, né? Não vai ter cachê. E aqui tem um link que vai ser interessante você clicar também. E aqui é o seguinte, é o nosso OnlyFans. E detalhe. Lá, você vai ver uma história de putaria do Bola. Que nunca contei em nenhum lugar. É isso. Boa. Valeu, Fábio. Valeu, Fábio. Valeu, professor. Gão, a de uma teia saja. Rattivo!